Olá, pré-dois! Para a atividade de hoje, nós vamos precisar do estojo e uma folha branquinha. Isso, nome e a data. Nós vamos fazer a ditado. Isso, a Tiana vai mostrar as imagens, vocês vão ouvir o nome da imagem e colocar o pedacinho que começa. Número 1. Vamos começar o ditado, hein? Coloca o número 1 e eu vou mostrar o dado. Dado. Qual é o pedacinho que começa? Dado. Isso. Coloca o dedinho para separar. Número 2. Posso mostrar a segunda figura? Durex. Durex. Vamos lá para dois. Durex. Isso. Coloca o dedinho para separar. Número 3. Dedo. 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 Isso. Muito bem. Número 4. Não é isso? 4. Vamos lá? Tchararararam. Dois. Dois. Isso. Dois. Começa com um pedacinho. Dois. Qual é o pedacinho? Isso. E para terminar o nosso ditado, o nosso amigo dinossauro. Dinossauro. Qual é o pedacinho? Dinossauro. Isso para dois. Capricho. Ao terminarem, coloca lá no classe 1. A Tiana quer ver? Capricho, hein?